E quem vive no bairro Vila Aro sofre com o lixo que vem sendo descartado de forma irregular. Um problema de falta de conscientização dos próprios moradores. A reportagem do Israel Espíndola. Não precisa andar muito pelas ruas do bairro Vila Aro que logo você percebe a quantidade de lixo jogado pelas calçadas e vias públicas. Além do lixo, outro problema são os terrenos baldios onde mais resíduos são descartados de forma errada. E com isso, insetos, animais peçonhentos, todos os problemas do lixo descartado de forma irregular. Dona Maria Sirlei mora há 53 anos no mesmo endereço na Vila Aro e ela nos relata o que pode ser encontrado nos terrenos baldios. Aqui do lado, cachorro morto, gato, que não deveria ter. Dona Maria nos convidou para dar uma volta no quarteirão e mostrou a quantidade de resíduos jogados de forma irregular. Ela nos explicou que o lixo doméstico está sendo recolhido. Mas tem muita coisa errada. O caseiro não é descartado em forma regular. O que está sendo descartado é em tudo essas coisas, entendeu? O lixo caseiro eles estão recolhendo normal. Aqui na Vila Aro, por qualquer rua que você percorra, vai encontrar resíduos descartados de forma errada. Por isso que a Prefeitura vai disponibilizar as caçambas até a próxima quinta-feira para que as pessoas possam fazer o descarte de forma correta. O Mutilhão da Limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagos. O principal objetivo da campanha é eliminar criadores de vetores de doenças relacionadas às arboviroses, leishmanioses e escorpiões. Para a dona Daiane, também moradora do bairro, o que falta é conscientização por parte dos próprios moradores. Olha, o prefeito está fazendo a parte dele, né? Que está mandando as caçambas. Dessa vez, agora já é a segunda vez que vai mandar a caçamba. Mandou no final do ano passado e agora no começo desse ano. Só que falta dos moradores mesmo, né? Ter consciência de limpar os seus quintais, de não jogar lixo nos terrenos baldios. Porque é igual aquele terreno da esquina mesmo, né? O dono vem e limpa, mas só que daí os moradores pegam lixo da casa e jogam lá. Então, quer dizer, não adianta o prefeito fazer a parte dele e os moradores não fazer. Você desce naquela rua ali mesmo, o pessoal pega lixo daqui e joga para lá. Então, eu acho que é isso que falta, consciência dos moradores. Então, se você é morador do bairro Vila Aro, ajude a manter o bairro em ordem. Nas caçambas que estão espalhadas pelo bairro, é possível descartar objetos que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Além disso, são aceitos materiais orgânicos que possam entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre. Itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros também são aceitos.